Após assumir a Delegacia de Defesa da Mulher temporariamente, devido ao afastamento da delegada Graciela, o delegado Eduardo Lopes Bonfim realizou o seu primeiro flagrante. O sapateiro de 32 anos, já com várias passagens, é acusado de agredir esta jovem, que você vê no vídeo aí do lado esquerdo. Ela está ao lado da mãe registrando a ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher. Ela contou aos policiais militares que estava com a mãe no Jardim Consolação quando o rapaz apareceu. Eles moraram juntos cerca de 4 anos. Tiveram 4 filhos. Ela resolveu pôr um ponto final no relacionamento, só que ele não aceita. Saiu da cadeia recentemente e hoje, após ameaçá-la e agredi-la, ele foi levado para a sede da DDM. A polícia militar estava em patrulhamento e deparou com a situação. Diante da representação por parte da jovem de 23 anos, ele foi autuado em flagrante, com base na lei Maria da Penha, está recolhido no CDP. Com a palavra, o policial militar Hudson, da Ronda Escolar, que apresentou a ocorrência na Delegacia. Exatamente. Na residência da mãe da menina, o elemento, ele chegou já gritando e agredindo e xingando a mesma. E nos chamaram, nós fomos atender a socorrência com a chegada nossa, já a Rocam, já se encontrava no local onde ele foi detido e trazido até a DDM. Ela representou contra ele devido várias ameaças e agressões feitas por ele.